Olá, tudo bom com você? Conforme prometido, estamos aqui no nosso segundo vídeo de limpeza energética, que faz parte de um conteúdo maior do curso que nós vamos lançar em breve, contendo várias dicas de limpeza e purificação energética para limpar a sua vida energeticamente e para purificar a sua vida e atrair a abundância. Então, neste vídeo de hoje, você vai aprender mais uma dica. No outro vídeo, no vídeo anterior, eu ensinei para você como misturar algumas ervas e você mesmo preparar as ervas que você vai limpar a sua casa, o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, a sua vida, para que a sua vida comece a fluir, porque tem períodos da nossa vida que parece que nada dá certo. Ai meu Deus, tudo quebra, o carro quebra, os utensílios quebram, eu perco o emprego, não parece que é um carrossel assim, uma sucessão de coisas? Pois é gente, tudo isso às vezes é uma limpeza que precisa, porque começa a estagnar e fica tudo bloqueado e aí eu fico irritada, brigo com alguém que fica irritada, briga com outra pessoa, então a gente tem que limpar isso. Então, no último vídeo foi para limpar a energia. E no vídeo de hoje, eu vou dar uma dica para vocês, de como o quê? Depois que eu limpei, eu vou atrair abundância, atrair prosperidade, atrair prosperidade em todas as áreas da minha vida. Ah, eu preciso de um amor novo, ou eu preciso de harmonia com o meu amor aqui atual, ou eu preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego, eu preciso que as coisas comecem a fluir na minha casa. Então, essa aqui não é para limpar a energia, a energia você já limpou. E eu vou dar algumas dicas de limpeza, que eu já, nesse curso, e de outras de atrair prosperidade. E essa aqui de prosperidade, eu vou dar a dica, vou também deixar aqui essas dicas dos produtos que a gente vai usar na descrição do vídeo, então não precisa correr e pegar caneta, porque vai estar tudo anotadinho para você. O que eu quero dizer para você só, é que você vai fazer essa dica, essa dica, você vai fazer na outra, na limpeza energética do último vídeo, era de dentro para fora. Lembra? Agora, essa aqui é de fora para dentro. Ou seja, você vai abrir a porta da sua casa como se você estivesse chegando, e vai limpar toda a casa, e vai terminar no último cômodo. Porque você quer que o dinheiro entre, que a prosperidade entre, né? Você não quer que nada saia. E a outra, você quer que tudo que é de ruim, saia. Entenderam? Então, essa é de fora para dentro. Então, nessa limpeza energética, você vai precisar de uma panelinha, que pode ser um turíbulo, sabe aquele turíbulo, aquele que os padres usam, que vão incensando as igrejas, pois é. Ou você pode usar uma panelinha simples, compra no mercado uma aqui, mas tem que ser panela só para isso, gente. Não vou fritar ovo depois dela, é só para isso. E aí você guarda só para esse tipo de limpeza. Você pode usar carvão, né? Colocar furinhos numa lata, nessas latinhas assim mesmo, tipo de pêssego, tudo faz. Coloca o carvão dentro, e quando ele começa já a ficar incandescente, você já vai jogando as ervas ali, e ela começa a sair a fumaça. Como eu não tenho fogão aqui onde eu estou, eu vou usar cânfora. Porque, não sei se você lembra que em cada vídeo que eu adoro cânfora, eu uso cânfora, ela faz o quê? Ela limpa a energia, mas ela já é combustível. Então, quando você acende um pedacinho de cânfora, um pedacinho assim de cânfora, ele já faz o efeito que o carvão faria, só que sem necessidade de fogão, de esquentar o carvão. Então, eu vou acender aqui, e vou explicar para vocês o que nós vamos colocar nessa sugestão de limpeza. Mas não é de limpeza, é para atrair prosperidade. Então, vejam, nós vamos colocar aqui, nessa, nós vamos colocar, isso aqui, gente, é açúcar mascavo. Você deve ter aí na sua casa açúcar mascavo, que você vai usar para um pouquinho nessa limpeza. Não precisa de muito, não, gente. Essa aqui, gente, é o piste. É o piste. Pega lá no passarinho um pouquinho, ele não vai ficar bravo, não. Então, você vai pegar e você vai colocar aqui, ó, alpiste, tá? O alpiste, gente, ele tem o poder de atrair prosperidade incrível. E a última coisa, gente, é isso aqui, ó, coco ralado. Coco ralado. Vai pegar o coco ralado e vai colocar aqui dentro, tá? Dá uma mexidinha, certo? Ele vai espalhar, vai misturar o coco, vai misturar com o alpiste, vai misturar com o açúcar mascavo. Por que açúcar, gente? Porque o açúcar mascavo, por ser açúcar, vai adoçar a sua vida. O alpiste e o coco vão atrair prosperidade na sua vida. Mas você pode também usar ou semente de girassol, canela em pau. Você pode misturar outras, outras ervas e outros produtos que também atraem prosperidade. Que vão estar também neste curso que você com certeza vai amar. Eu tenho certeza que você vai amar. Então aqui, gente. Então aqui está, essas três misturinhas. Começa, abre a porta da sua casa. Entra prosperidade, entra dinheiro, entra amor. 2019 que venha com tudo na minha vida. E vai passando na casa. A casa com as janelas fechadas. E quando terminar tudo, se ainda tiver foguinho assim, você deixa na porta até ir embora o resto da fumaça. Você vai sentir que a energia da sua casa, do seu local de trabalho, começa a fluir. Dinheiro começa a entrar. Os aparelhos começam a parar de quebrar. As pessoas começam a parar de brigar. É super bom. Então, anotou? Anota. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Aliás, falando em vídeo, gente. Se você gostou, se você está gostando das nossas dicas. Aí, me faz uma gentileza. Curte esses vídeos. Compartilha com as pessoas que você ama. Porque todo mundo hoje em dia está precisando de uma ajuda. Assina. Ativa aquele sininho que tem do lado. Porque daí você vai receber um recadinho. A notificação de todos os vídeos. E também sobre o lançamento desse vídeo. Está aqui? Então você vai limpar. E com tudo que está vindo por aí. Um grande abraço para você. Essa é a dica de hoje. E no próximo, eu vou ensinar para vocês uma dica incrível e super simples. Como que você pode evitar de as pessoas entrarem com energia negativa na sua casa. É mesmo. Já na porta, você já vai ver que a coisa vai ficar presa ali. Ficou curioso? Então espera que no próximo vídeo eu volto com essa super dica incrível para você. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.